Finalizando o vídeo aqui, acabei de botar do posto em X, 12.2 litros que entrou, dessa vez o cara colocou bonitinho até um tiquinho abaixo daquela grade que tem no tanque, dessa vez não botou a menos não. Então assim, historicamente é da reserva em 400ml, daria pra chegar em casa, mas eu sou meio ruim com essa caixa de autonomia, não gosto muito de ficar tentando ver se entra ou não entra na reserva, nesse tanque eu tento fazer a... como é que fala? Ver se cai na reserva, 250ml deve ser também da reserva, 250ml, 260ml, 270ml, engraçado, esse é de um posto que rodou pouco, assim, menos, poderia ter rodado mais, mas já não sei se foi da gatolina ou se foi do jeito de andar mesmo. Então vamo lá, finalizar nesse vídeo com... como é que fala? Com um pouco da 0.40ml Ó, a mal do carro tá empenada, empenada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Até que tem bateria ainda A gente não tô a uma hora rodando direto Não sei se é que na moda eu fiquei É realmente não Agora sim Agora vai esfriar um pouquinho o clima Fizera pra ele até mais fresco Imagina ele vai chegar a pouco Às 11 horas em casa Tá tendo o previsto É realmente o cara botou um doido abaixo da grade Acho que faltou um litro aí Porque se eu enxerguei mais ou menos certo Um litro e meio Pensei que ia entrar um da Elite Quando o cara foi subindo a... A... Tá péssimo O cara foi subindo a bomba A mangueira Eu vi que ela parou num ponto Aí esfriou um pouquinho Friou um pouquinho Friou um wire Uma chapa de aço furada Igual a minha pata de gato É um furo maior no meio E três furo pequeno em cima O ideal é ficar um pouquinho abaixo desse negócio E se ficar... Doido abaixo É combustível que deixa de entrar A autonomia vai... Vai ir unidaticamente Aqui é Não é isso Pra que chegou até aqui Agradeço a... A assistência Geralmente isso Tá sentindo É que nem eu falo Por kart Quem é... Roda de kart Quem é carteira profissional Eu não conheço outra palavra Para dizer que é Piloto de kart Procional Carteiro Mas também o carteiro O tanque entrega kart Também o carteiro Aí eu não sei Opa Tem uma mentalidade O que o cara quer passar Passou? Passou Então assim Eu não sei muito bem Espectadores Ou assistentes Assistidos Não sei Tá Isso é coisa de português Português não é Não é uma língua muito boa De você conhecer não Basta comunicar com alguém Que você queira comunicar Tá bom Temos antigo Voz Misser Por exemplo Ninguém mais vivo hoje Deve usar esse pronome Então tá aí Cheguei a tempo De lavar a louça O corpo da louça Que tem Tomar água Descansar um pouquinho Esperar o pessoal chegar Opa Tô de quarta Só pra chamar um pouquinho De motor Tô engatando a quinta Do posto pra casa Daquele posto pra abastecer Acho que não dá nem Nem quinte quilômetros Então tem um escrito Que Daria pra rodar Mas é bom não Se tem Se já rodou Sem km E vai passear Vai viajar Vai ver alguma coisa Abastece Vai ter 100 km a mais De autonomia 100 km a mais Pra cada um ponto Na parede Pra poder aparecer Então Eu não sou Eu não sou muito fã De ficar testando Limite de moto Não Em autonomia Aí Lá Eu mato Poder Que O nome A revela Foi 67 70 km Que eu lembre Esse aqui Eu não sei Esse aqui Dava reserva Eu abastecia Foram 10 tanques Esse aqui É o primeiro tanque Que eu usei Nela Dos 11 tanques Que teve Eu acho Que foi reserva Eu ia três vezes Ou porque Realmente Na reserva Opa O cara Deu uma 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 Exitiva Dada ali Ou porque Realmente Deu na reserva Ou porque Ela não Tá dando reserva Então tem que verificar isso Tentar fazer Ela não tá na reserva Nesse tanque de agora Pra ver Quais as condições Que ela tá reserva Se não É Na revisão Peço a verificar Se tiver tudo ok É só verificar Deu uma barrinha sobrando Eu paro no posto Não tem muita pressa Mas também não é Pra continuar rodando Com um talo Tipo de combustível Além da reserva Então Se tiver normal Eles conseguiram arrumar Ótimo Eu vou Esperar A reserva Toda vez E apertecer Aí eu tenho uma noção Mais ou menos Boa De quando Ela vai dar reserva Que agora 250 km Ela ia dar reserva Com 250 km 253 km Supostamente Então Como é que eu vou falar Se entrou 2.2 km Faltava uns 400 ml Pra entrar na reserva É Considerando que Ela poderia ter rodado Colocado um litro a mais No último frentista Eu falei Tá bom Mas quando eu vi Faltava Um dedo Dois Pra poder Chegar na média Que eu gosto De abastecer Então Posso considerar Aí um 22 km A menos Que eu rodei Se isso aí Ia dar 50 Outro ia dar 70 Entre 70 e 80 Que é a reserva Normal Que eu Espero pra ela Mas tá bom Só ficar atento A isso Agora 280 Eu verifico Mais ou menos Como é que vai estar A reserva Semana que vem Maitai Tênis 3 40 80 90 100 km Eu rodo geralmente 100 km por semana Se não rodar nada mais Se não rodar nada mais É bastante coisa Eu moro a 20 km Do BH Shop Então tá bom O Maitai Um pouquinho pra baixo Como é que tá aqui No Vale do Sol Miguelão Aí já sabe né Logo logo Eu vou Encerrar a gravação E Pelo menos Gastar um bom tempo Passando tudo isso Pro telefone Pra depois Passar pro YouTube Pra Marcar Bonitinho Programar pra Pra Me fala Que casa Fale Umas 5 da tarde Sempre tá bom né Ó o ciclista Tem bastante De aqui Por trás Tem que explorar Bastante ainda Opa O cara tem A O torque da bike Bom Aí mesmo assim Toda vez que eu penso Que eu vou rastar Um negócio no chão Que eu dou Uma Uma trancada No fiofó Num rastro Então essa moto Tem uma estabilidade Maravilhosa Ela Não Não é baixo Como eu tava imaginando A pedaleira é alta Nem vê Então já viu Opa Desenho na frente O cara comprando fruta O outro vai passar por aqui Um reflexo aí Não é gravando ainda Até que a bateria durou Eu gosto de fazer Pausas no vídeo É interessante Se ele tá passando Chegamos a rua Tá laça Então é isso Obrigado Pra que ficou até aqui Espero que tenha sido divertido O conteúdo Qualquer coisa você fala Um tempo Pra falar no vídeo Alguma coisa assim Pra não ficar Ou ficar calado mesmo Mais calado Então é isso Até Tchau 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 Obrigado.